Essa criança já chegou praticamente sem vida nesse local, os policiais, numa ação muito rápida, conseguiram orientar a mãe e conseguiram fazer aí os primeiros atendimentos. Agora, o detalhe, essa família não era aqui da capital, mas o mais importante dessa história, Silvia, é claro que a criança está bem, graças a Deus, aos policiais e toda a equipe, mas a mãe disse que assistiu para a polícia a informação de que aqui no estado de Goiás, a polícia militar tinha esse hábito de salvar vidas. Ela disse que assistiu aqui na Record, no Cidade Alerta, lá em São Paulo. Ela disse que acompanhou, assistiu e aí não pensou duas vezes. Não é isso mesmo, Tenente Moura? Boa noite. Ela disse, inclusive, que assistiu isso na Record e aí, assim que viu a viatura e que viu os policiais, já lembrou dessa participação nossa aqui e dos senhores sempre com a gente. Boa noite. Boa noite. Exatamente. Ela disse que assistiu na Record e no desespero, a criança desfalecida, sem respirar, ela procurou o quartel, o nono batalhão, já entrou imediatamente e nós já fizemos os primeiros procedimentos, as manobras e não esperamos, já levamos de imediato para o caso do Rias Magalhães, aonde, para a nossa alegria, uma equipe maravilhosa da doutora Fabiana de Deus estava lá e ela amarrou os bracinhos da criança com luva, descartava, tamanha vontade, não tinha equipamento ali para atender a contento uma criança, mas ela dedicou e junto com a sua equipe salvou aquela criança aqui, com certeza, mas alguns minutos iriam falecer se não fosse a intervenção rápida, dinâmica, o apoio da Polícia Militar e do Carlos do Rias Magalhães seria fatal aí, com certeza, essa criança de apenas dois anos não estaria aqui no meio de nós. Agora, a gente percebe ali que houve uma grande correria, a equipe médica do SAMU ali ajudando a doutora, que inclusive é Fabiana de Deus, o nome já diz tudo, justamente para agilizar esse atendimento e fazer com que essa criança estivesse como está agora, né, tenente? Exatamente, a Fabiana de Deus, né? Essa mulher fez a diferença, está aí as imagens, ela chegou, providenciou rapidamente, a equipe também do SAMU, né, doutor Cláudio Fiorelli, eles foram muito rápidos também na regulagem e levar para materno infantil e graças a essa agilidade da Polícia Militar no ano do batalhão, da equipe aí da doutora Fabiana de Deus, do Carlos do Rias Magalhães e do doutor Cláudio aí do SAMU, nós conseguimos salvar a vida dessa criança. Agora, eu vi o outro vídeo, né, que a mãe, a partir do momento que ela entrega essa criança para os senhores, parece que ela dá uma acalmada, a gente percebe que ela fica mais tranquila, inclusive ela chega a dizer graças a Deus, né? Exatamente, quando ela chegou lá, nós estávamos na preleção e ela entrega a criança aos meus braços e ela fica mais calma, porque de imediato eu coloco ela de bruxo, né, e começo a fazer algumas manobras com ela, aí ela vomita ali e sai uma secreção, foi quando nós conseguimos, né, fazer ela voltar um pouco o tempo que nós gastamos do nono batalhão, no Rias Magalhães, no caso, de três a quatro minutos, foi o tempo exato, o tempo necessário, eu falo que é plano de Deus, né, foi Deus que pôs a mão, deu ordem aos seus anjos para chegar naquele tempo e está essa médica lá, essa equipe, e graças a isso, graças a essa intervenção, essa criança já está bem, graças a Deus. Amém. Agora, a mãe chegou a dizer o que teria acontecido, como que ela se engasgou, alguma coisa assim? Na verdade, não foi engasgamento, né, ela teve uma vacinação e ela teve um processo ali de muita febre, né, e ela entrou em convulsão por isso, uma convulsão muito forte e ela tremia, ela balançava as perninhas e os braços, eu tive que segurar lá no cais os bracinhos e as pernas para fazer as manobras, porque ela tremia, né, ela balançava os braços e as pernas, e... mas eu estou muito feliz de poder ter participado disso e satisfeito com o resultado de saber que essa criança agora vai poder crescer, né, sadia e abençoada. Aí, parabéns a toda a equipe, parabéns, eu percebo, né, o senhor falando aqui a sua satisfação, eu acredito que como pai, né, como marido, como ser humano e, acima de tudo, como profissional, a gente fica muito feliz, hein, Silvia, contar essa história e saber que são essas histórias que vão longe. Você vê, a mãe é de São Paulo, está recentemente aqui, mas viu no Cidade Alerta que os policiais aqui são preparados e ela não pensou duas vezes de ser aqui o lugar certo e esses são os homens que vão salvar minha filha.